Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui de volta com o Super Mario World do Super Nintendo para Nintendo Switch Vamos aqui, próxima fase, Force of Illusion 2, deixa eu ver, ó, também tem duas saídas, tá vendo ali? Tá piscando ali, amarelinho e vermelho Também tem duas saídas, eu só vou lembrar quando eu entrar porque muita coisa eu não lembro mais, quer dizer, muita coisa em geral eu acho que eu não lembro Mas quando eu tô no meio da fase eu acabo lembrando, mas realmente... Bom, se eu conseguir achar outra saída logo, eu vou sair logo, né, não vou dar mole não Eu vou dar esse modo de espelho, não, vou sair logo se achar... Ah, cara, eu acho que tem uma fasezinha aqui, tá, tá, tudo bem Eu acho que eu até já sei onde é a saída, é uma saída embaixo no canto assim, ó Se eu não me engano, eu também não tenho certeza não, mas eu tô mais ou menos lembrando, a memória é fogo, né, a memória vai longe, né, cara Você lembra de cada coisa um dia, não sei quantos anos atrás Lembra e é ruim, você é ruim, gostou Vendido Vendido É isso, eu quero isso, eu quero isso aqui, eu quero isso Eu acho que é aqui, ó, peraí Mentira Devolve o mudino Puts Ele vai voltar Ele vai voltar Adeus Dino A vida não cai Se eu bater ali, a vida não cai Mas tem um jeito, quer ver? Vamos pegar essa vida aí A vida não cai, ela deveria cair Pera aí, se eu bater aqui Vai fechar o buraco e ela não cai de qualquer jeito Vamos fazer assim, vamos dar essa volta Não sei se ela vai estar ali ainda, tá? Ah, sumiu a vida Perdi uma vida O jogando parece um Pera aí Fiquei animado que eu tô mais ou menos Lembrando aqui da fase, mas pelo visto Não tô lembrando muito dessa fase não Vou pegar outra aqui Só vem aqui, só vem Só vem, meu filho, é aqui Eu acho que é aqui É aqui, a gente vai pro cantão aqui Passou por aqui A gente vai descer aqui Não, esse canto não é Puts É, sinceramente Ah, eu acho que é aqui Eu não sei, galera Sinceramente eu não sei onde é Para Ah, é aqui Não, não quero isso A saída é aqui Ao invés de sair por lá Tá aqui, ó Você vai comer a chave Vamos com o Dino aqui Pronto, essa aqui é a saída Vamos dizer assim Não oficial É a saída da Saída secreta Opa, abrimos os tijolinhos azuis Vamos logo liberar Porque a gente pode precisar Desses tijolinhos, tá Vamos liberar os tijolinhos azuis Cara, eu não lembro mais Como é que é isso daqui Pera aí Se eu pisar nesse Ah, já sei Não pisa nada Pera aí Não pisa em nada Não pisa em nada Eu venho aqui Pegando as moedinhas É assim que funciona Cada vez tem menos moedas Para você pegar, né É assim que funciona Dá para não entrar sem querer Isso já aconteceu comigo É verdade Acredito, juro Você vem aqui Faz assim É, não era para fazer isso não Acho que eu caguei aqui o negócio Caguei Uou Pronto Pegamos aqui os tijolos azuis Sweet Palace Então, liberamos o Sweet Palace E liberamos a saída secundária Que é para abrir o Sweet Palace Beleza Isso aí que É importante liberar todos esses Porque no final A gente vai precisar disso tudo aí Jogou no mapa todo Metade para salvar Continua em save E vamos voltar para cá E vamos sair agora Pela saída convencional Lá vamos nós Eu não quero pegar isso Porque vai vir uma pena Eu não quero pena Eu quero falar com o Foguinho mesmo Eu quero o Foguinho mesmo Foguinho Foguinho Agora vamos jogar mais rapidinho Para a gente poder Passar logo dessa fase aqui Entendeu Eu acho que o Foguinho Cara, pera aí Eu consigo matar esse espeto aqui Com o Foguinho Não, não consigo Então, vamos assim mesmo Dane-se essas moedas aí Eu só quero passar Eu quero passar essa fase Para poder abrir aqui Para a galera ver E vamos que vamos Não quero outra Já tem uma A gente vai por cima mesmo Dane-se Aqui a gente espera E a gente vai Dá para comer isso também Cuidado Mas aqui eu acho que eu dei um mole Eu devia ter vindo por baixo Mas tudo bem Cara, esse jogo é sensacional Assim que eu zerar ele aqui Eu vou trazer todas as fases Inclusive a Star Road E depois a Special Star Road Special Não sei se você já viu na internet Deve ter visto já Quem gosta Vou ver tudo Tem a Special Special Star Road Não é só a Special Eu acho É difícil São fases bem difíceis Não lembro muito bem Como abre Mas acho que Quando chegar lá na hora Eu vou lembrar Comigo Comigo Ah, eu posso passar por cima Tá bom Aqui tem um bichinho gritando Não tem não Eles vêm todos aqui Para cima Vem Ele vai suviar para a galera Vai subiando Subiando Vem, vem, vem Vem, vem Safadanas Safadanas Pronto Passamos Pela chavinha Mostrei onde fica a chavinha E passamos também Pela saída convencional Porque essas fases brilham Então tem que fazer isso Se eu não me engano Liberou aqui Essa também tem duas saídas Se eu não me engano Pera aí Deixa eu ver aqui Se eu não me engano Aqui também Forest Ghost House Tem duas saídas Só vou lembrar realmente Quando eu entrar na fase Então se eu quiser Vamos ficar por aqui Esse vídeo já está com 7 minutos Já está bem grande já É um videozinho rápido Quero que vocês vejam Conheçam o jogo Ou até seguiem por aqui também Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Compartilha o grupo dos amigos Compartilha o grupo da família E manda pro teu tio Que ele vai gostar de ver esse vídeo Um abraço Valeu Eu fui